Essa rua, essa rua, ela é minha Eu refloreço e vou um dia retomar Pra todo povo, todo povo dessa terra Que o genocídio não conseguiu acabar Se tu roubou, se tu roubou em 1500 Tu roubaste, tu roubaste hoje também Não vem dizer que tu não tem a ver com isso Pagar em vida é melhor do que no além Pega carnaval, sou a preferida No samba, enredo ou na avenida Várias homenagem, nenhuma que muda minha vida Pouca falso na cabeça, na mão, uma bebida Essa rua, essa rua, ela é minha Eu refloreço e vou um dia retomar Pra todo povo, todo povo dessa terra Que o genocídio não conseguiu acabar Se tu roubou, se tu roubou em 1500 Tu roubaste, tu roubaste hoje também Não vem dizer que tu não tem a ver com isso Pagar em vida é melhor do que no além Chega carnaval, sou a preferida No samba, enredo ou na avenida Várias homenagem, nenhuma que muda minha vida Pouca falso na cabeça, na mão, uma bebida Não sou tua enxazinha, nem tua iracema Não sou tua poca ronta, nenhuma das tuas lendas Filha dessa terra, pronta pra retomada Se fica de papo torto, vai tomar uma flechada Essa rua, rua, pua, pua, pua Chega carnaval, sou a preferida Essa rua, 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 ela é minha Eu refloreço e vou um dia retomar Essa rua, rua, pua, pua, pua Pra resumenagem, nenhuma que muda minha vida Essa rua, 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 ela é minha Eu refloreço e vou um dia retomar Rua, ela é minha Eu refloreço e vou um dia retomar